Hoje dói na alma, hoje você faz falta Tô com saudade de você, só de pensar que nunca mais eu vou te ver E no meu coração vai sempre estar, esteja com Deus, esteja em paz Eu não consigo entender, porque que Deus quis assim Um anjo, um anjo me disse, até tentou me avisar Que a morte não manda recadão, mas veneno leva sem avisar